Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de espinossauro e galera, olha o que tem ali na frente, aconteceu um mega massacre, eu acho, porque tipo, tem alguns gigas ali em volta, também eu estou vendo um monte de carcaça em volta do puertasauro, o que será que aconteceu aqui? Olha isso, houve uma guerra? Não, nada a ver irmão. Tem muitos giganotossauros também, então eu acredito que eles devam ter tomado esse território e aí eliminaram todo mundo, velho, todo mundo mesmo. Ih, tem uma impulsão de bot ali, eu acho que ele vai vir para cima, não. Caraca, olha aquilo, olha quanta carcaça tem ali, vários T-Rex, nossa, o que aconteceu, velho? Olha o giga vindo para cima. Eu não estou completamente adulto, então pessoal, vai ser difícil... Uou, 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 agora que eu vi, tem um T-Rex ali, ó. Então como eu tinha falado, vai ser difícil lutar contra eles. Olha, estão atacando. Caraca, o que está acontecendo, velho? Ih, já era. Será que é herbívoro contra carnívoro? Morri! Nossa, eliminou. Eliminou ali, velho. Eu acho que eles estão tentando eliminar o puertasauro, será? O que houve? Ô, mordeu ali. Eita, nossa, mordeu. Eita, batalha atrás de batalha. Estou se mordendo ali, ó, T-Rex. Ih, o giga está se atacando, eu não vou me meter ali no meio. Olha quanta carcaça aqui. Eu vou chegar de boa aqui, ó. Eu vou mandar uma amizade. O que está acontecendo, velho? Ó, mandei amizade. Nossa, eliminou. Nossa, velho. Estou se mordendo. Isso, eu vou tentar salvar... Eu vou tentar salvar esse giga aqui, preto. Vamos ver. Será? Não, melhor não. Deixa quieto. Opa, vai pra lá, amigo. Vai pra lá. Vamos dar amizade. É, pelo que parece, ele está de boa. Caraca. O que está acontecendo aqui, velho? O que está acontecendo? Houve uma batalha de clã. Os T-Rex chegaram. Contra os giga do T-Rex. Vocês viram que ali embaixo também tinha uma treta de T-Rex. T-Rex e giga. Caraca, velho. O que houve? É quase um Battle Royale aqui. Eu vou ficar aqui próximo do Camara. Olha o tamanho do Camara. Criança. Eu acho que, na real, eu estou adulto já. Cresci bem rápido até. É, eu estou adulto, sim. Cresci rapidamente. Olha lá, estão brigando lá embaixo. Eu acho que é T-Rex e giga. Eu vou entrar para o clã dos giganotossauros aqui. Não vou entrar para o clã dos T-Rex. É, Espino. É, Espino. E aí, Uta. O Espino sou eu. É mesmo, é? Tentando fazer amizade aqui. E aí, cara. De boa? Caraca, T-Rex versus Vivo. Mandei uma amizadezinha aqui para ele. Aí, ó. Viu? Eles me aceitaram, galera. Agora eu sou do clã dos giganotossauros. Até porque os giganotossauros predominaram aqui. Então, vou ficar junto com eles. Conceito de estratégia. Tem aquele T-Rex ali. Ele acabou de eliminar o giga. Vamos ameaçar ele. E aí? Ele está mandando amizade. E aí, o giga não vai fazer nada? O cara eliminou aqui um da nossa... Um da nossa espécie, né? Porque eu sou Espino. Mas eliminou um companheiro. Olha, ele saiu da carcaça aqui. Beleza. Pelo menos ele deixou a gente ver lá o nosso amigo. Vou pegar e afastar ele daqui. Vai pra lá. Vai pra lá. Mandou ali um Fzinho bolado. Tá atacando ele. Toma. Toma. Já era. Eliminei. Acabou. Acabou, galera. Ele havia atacado um do nosso clã aqui. E agora eliminei ele. Ele nem se defendeu. Ele já estava morrendo mesmo. Então, eu só precisei de umas três mordidas de fato. pra eliminá-lo completamente. Vou ficar aqui em volta. Eu tenho bastante carcaça. Posso comer esse T-Rex. Também posso comer aqui o giganotossauro. Enquanto isso, tá rolando aqui um massacre. Eu não entendi muito bem. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que ocorreu. Será que os dois clãs se enfrentaram? Será que eles dois estavam tentando atacar o portassauro? E aí, como eles viram que não iam conseguir, acabaram atacando entre si. O que vocês acham que aconteceu? Vou deixar minhas carcaças ali atrás. Vou tentar me aventurar aqui um pouquinho. Ficar junto com aqueles giganotossauros. Vou aproximar aqui. Caraca, o que que tá rolando? Tem até um T-Rex ali, ó. Ele tá bem ferido. E aí, qual é que é? Vou chegar perto daquele giganotossauro ali, ó. Espero que ele não me ataque. Dá uma amizade aqui pra ele. Aí. O outro T-Rex também mandou um grito lá. Nossa, galera. Tava correndo altas batalhas aqui. E aí? Vou ficar junto com esse aqui, ó. E agora? Será que vai vir outros gigas? Tem um giga chegando lá. E aí? Ih, rapá. Camaraçauro vindo correndo. Tá bolado. Estou ficando nervoso. Qual é que é, Camara? Vai querer enfrentar a gente? Hum? Hum? Vai vir? Vai vir? Ó, tem esse shunt aqui super ferido. Ô, 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 ô. Ei, 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 ei. Qual é que é? Eita, o cara ali. Vou ameaçar. Ó, o outro me ameaçou. Aí, ó. Ah, vou atacar esse shunt aqui. Ele tá feridão. Aí, aí, galera. Qual é que é? Bora, bora, bora. Nossa! O que é que foi? Ah, não, não, não. Socorro, socorro. Não. Socorro, socorro. Socorro, galera. Aí, ó. Os outros chegaram pra me ajudar. Muito obrigado. Vamos ajudar, vamos já. Toma, mordi. Nossa, não. Toma. Nossa, nossa. Não, não, está daqui. Nossa, tomei uma rabada, velho. Tomei uma rabada de alguma coisa. Nossa, eu tô com dois sangramentos. Eu acho que eu tomei um mordido dos gigas. Sem querer. Deixa eu ficar aqui, ó. Nossa, quanto isso tá rolando a batalha frenética ali. Vamos ficar aqui. Eu tomei uma... Ó, já era. Deu o bar e o shunt. Boa. E pensar que eu que causei esse caos agora, né? Eu ataquei o shunt. Se bem que o nosso amigo ali, o outro giga, ele ia atacar o camarassauro do mesmo. Vocês viram que ele ameaçou. Então ia rolar essa batalha aí, consequentemente. Olha, chegou o TX. Viu? Agora parece que os TX se uniram com a gente. Até chegou o Acro ali, ó. Conseguiram. Eu tô com um sangramento. Perfeito. Acho que vai ficar tudo de boa. Eu tomei ali uma cabeçada do shunt. Tomei um pisão dele. E acabei tomando uma rabada. Quase tomei uma rabada do camarassauro. Mas ficou tudo bem, pelo menos. Olha ali eles indo pra cima do camarassauro. Ih, o Acro já era. Deitou. Dois mil anos depois. Vamos lá, galera. Acabou. Vamos ajudar. Eu sou o único espino aqui. Fora. Carnívoro versus herbívoro. Vou mostrar aqui, mano. Chegou o clã aí. Clã dos TX chegaram. Ele tá feridão. Vai dar pra... Já vai dar, vai dar. Chegou aí. Vai, tá ameaçando ele. Vai, vai, vai. Vamos capturar esse camarassauro. Ele é nosso. Ele é nosso. Ele é nosso. Ele é nosso. Opa. Deixa eu chegar perto. Eita, começaram a se morder aqui. Já era. Deitou. Eita, nossa. O que que aconteceu? Será que a gente tá sendo traído pelos T-Rex? Ó, toma. Mordi. Aí, ó. Perfeito. Consegui dar umas mordidas. Ih, já era. Mais um T-Rex deitou ali. Nossa, não, 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 não. Corre, corre, corre. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Aí, beleza. Ameaça ele, vai. Chegou mais um T-Rex. Tá mordendo. Tá mordendo. Tá mordendo. Não quer nem saber. Ih, deitou. Caraca, galera. Olha a quantidade de carcaça que tá aqui. Essa batalha tá muito louca. Vou ameaçar aqui, ó. Vai pra lá. E qual é que é, camarada? Qual é que é? Ô, giga vindo. Ô, giga vindo. Não, giga. Não, giga. Não, giga. Não. Não, giga. Vem aqui, giga. Vem aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Eu tô girando aqui. Aí. Toma. 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 Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Ah, os caras... Ih, caiu. Toma. Derrotei ele. Caraca, galera. Sinceramente, esse episódio foi muito louco. Bom, então deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí, o que aconteceu, o que que tá acontecendo, na verdade. Por favor, também não se esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Também não se esqueça aí de principalmente me seguir no Discord, é só vocês entrarem. Não é me seguir no Discord, mas sim entrar no grupo aí da comunidade nossa, que vai estar também na descrição e no tópico fixo. Valeu então, até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau.